A possibilidade de vacinar crianças menores de 12 anos contra a Covid-19, liberada pela Anvisa, anima pais e mães de todo o país. O governo de São Paulo pediu ao Ministério da Saúde urgência na liberação de doses para isso e promete negociar a compra diretamente com o laboratório. Na casa do Tiago são duas crianças, o Gabriel, de 10 anos, e a Manuela, de 6. Só faltam eles para completar a vacinação na família. Agora, com a liberação da imunização de crianças entre 5 e 11 anos pela Anvisa, eles já estão prontos para fechar essa lista. Elas também precisam ser vacinadas, claro, dentro de todos, a segurança possível, conforme os pesquisadores apresentam os dados e a gente, claro, confia bastante. A disponibilidade da vacina depende, no entanto, da inclusão dessa faixa etária no Plano Nacional de Imunização pelo Ministério da Saúde. E isso só vai acontecer depois que o presidente Jair Bolsonaro, assumidamente contrário à vacinação, der o sinal verde. Para pressionar o governo federal, o estado de São Paulo cobrou ontem da pasta a agilidade da liberação. Hoje pela manhã, o governador João Dória prometeu negociar o envio de doses ao estado diretamente com a Pfizer. Eu orientei o secretário da saúde do governo do estado de São Paulo, Jean Gorenstein, e a coordenadora do programa estadual de imunização, doutora Regine de Paula, a processarem todos os entendimentos de ordem legal para a aquisição da vacina da Pfizer para a aplicação em crianças na faixa de 5 a 11 anos, independentemente do Ministério da Saúde. Os governos estaduais têm, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o direito de comandar as decisões relativas a medidas preventivas e de vacinação diante da pandemia. A liberação da Anvisa veio após uma análise técnica que durou mais de um mês desde o pedido da Pfizer. Os testes já haviam sido feitos pela farmacêutica com mais de 2 mil crianças em quatro países. Resultado, mais de 90% de eficácia contra o vírus. Os testes foram feitos com uma dosagem menor da vacina, já aplicada a maiores de 12 anos. A quantidade da vacina, na verdade, é para a gente ver se com uma menor dosagem nós conseguimos produzir anticorpo, porque quanto menor a dosagem, menor a reação adversa. Alguns pais também têm questionado a necessidade de se vacinar crianças, uma vez que elas são a parcela da população que menos desenvolve a doença. De fato, as mortes por Covid-19 nessa faixa etária representam somente 0,4% do total. Mas em números absolutos, aqui no Brasil, são mais de 2.500 vidas perdidas para a doença. As taxas de mortalidade pelo Covid em crianças no Brasil é uma das maiores taxas do mundo. Nós temos crianças, sim, que ficam doentes e temos crianças que morrem por causa disso, e que vão para a UTI e que têm necessidade de ventilação mecânica. Então, nós temos, sim, gravidade em crianças. O que os infectologistas defendem é que essa é mais uma etapa fundamental para o controle da doença. Com as crianças imunizadas, são menos mortes, menos mutações do vírus circulando e o retorno cada vez mais próximo da vida normal. Nós precisamos vacinar todas as pessoas para que esse vírus não circule e não mute tanto, porque já está bem claro que ele tem essa capacidade de mutação muito rápido. E aí, quem nos garante que ele não fará uma mutação, que aí, sim, ele vai agravar as crianças. O laboratório Pfizer informou hoje que não tem data para entregar a vacina pediátrica contra a Covid-19 ao Brasil e que atua junto ao governo federal para estabelecer os próximos passos. É bom lembrar que a CPI da pandemia revelou o envio de dezenas de e-mails do laboratório ao governo brasileiro sem resposta. No início da vacinação no mundo, o que nos custou um atraso importante para começar a imunizar a população e certamente causou milhares de mortes evitáveis se as vítimas tivessem recebido o medicamento.